As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos fazer a análise da segunda parte do texto Sermão do Monte, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao texto. O apóstolo o ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação. O Mestre Jesus continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do Espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário, amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram pelo ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse ínterim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. O mestre continua nesse texto a esclarecer a Levi que momentos antes havia desconsiderado três irmãos muito sofredores, deserdados do mundo, deserdados da sorte e da sociedade, que o haviam procurado querendo conhecer o Evangelho do Mestre, conhecer e difundir o Evangelho do Mestre. Mas Levi os havia repelido justamente por serem pessoas desconsideradas na sociedade. Levi não acreditava que aquelas pessoas pudessem ouvir, entender e especialmente difundir o Evangelho do Cristo. Mas Jesus então lhe diz que são justamente essas pessoas, aqueles que devem ser mais amados, os desafortunados do mundo. Jesus explica a Levi que as almas dessas pessoas infelizes são como terra fecunda, adubada pelas lágrimas e pelo sofrimento. E que a semente do Evangelho cairá nesses corações aflitos, irá florir, desabrochar, muito mais do que no coração dos vencidos, dos vencedores, melhor dizendo, que não se preocupam efetivamente com nada a não ser desfrutar os louros de suas vitórias. Jesus chama bastante a atenção de Levi para esse ponto. Ele diz que sobre os vencidos da terra, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, é o que o Evangelho irá assentar as suas divinas bases. Muito lindo, né? E essas palavras do Mestre Jesus comovem bastante André e Levi, que estavam ali escutando as suas orientações, né? E logo em seguida chegam outros irmãos, Tiago, João e Pedro, e todos eles juntos partem para um dos montes próximos, onde o Mestre iria fazer mais um de seus famosos sermões. A mensagem de Jesus estava sedimentada às suas bases, nos pobres, nos deserdados, nos cegos, em todos aqueles vencidos, que ele bem explicou para Levi e André, que o escutavam naquele momento. Era necessário que essas informações ficassem sedimentadas nos corações daqueles que seriam seus discípulos e depois se transformariam em apóstolos, ou seja, propagadores da sua mensagem. Daqueles vários discursos que o Mestre Amado proferiu, pequenos discursos apenas, ele estava se preparando para fazer o maior deles, o seu principal, o Sermão das Bem-Aventuranças, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, também como ficou conhecido. Mas era necessário que ele esclarecesse, com brandura, com mansuetude, com amor, e acima de tudo, com muito afeto e muito carinho, que todos eles deveriam entender que os vencidos, como ele bem colocou aqui, para levirem a André, esses dois discípulos, na realidade precisavam desse conforto, desse amparo, dessa segurança. E que aqueles triunfadores, equivocadamente, que consideravam-se donos de tudo, superiores, não eram tão superiores assim. Demoraria muito tempo para que eles se modificassem, seus pensamentos, suas atitudes, suas ações. mas, Jesus afirmava que isso chegaria. Quando o Mestre se prepara para essa sua mensagem imorredora, que é o Sermão das Bem-aventuranças, como nós bem falamos aqui, vai significar aquilo que todos nós precisamos ouvir. E como disse o nosso querido Carlos Torres Pastorino, todo cristão, ao ouvir essas mensagens, ouvir essa bem-aventurança, o Sermão da Montanha, deveria se ajoelhar, pois, devido ao seu magnetismo, devido às suas maiores vibrações positivas para que nós possamos extrair desse discurso aquilo que vai nos modificar verdadeiramente. Vamos então continuar. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos, trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofridores do mundo inteiro e como que esclarecendo o espírito de Levi que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Interessante que o irmão X nos diz nesse trecho que foi justamente em um dia em que Mateus Levi, que era aquele apóstolo que representava a classe mais abastada da sociedade, porque ele era um cobrador de impostos, era um publicano, e por isso tinha uma vida financeira mais tranquila e muito mais confortável que era dos pobres pescadores do lago de Genezaré, no dia em que Levi desconsidera três irmãos enfermos do corpo e da alma que Jesus resolve proferir o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças celestiais. É muito interessante porque era como se fosse uma orientação ainda, um prolongamento da orientação dada anteriormente para Levi que Jesus fazia ali naquele monte, esclarecendo justamente que eram aqueles mais deserdados do mundo, os maiores sofredores, que eram aqueles que mais necessitavam de amor, de carinho e da luz do evangelho. Ali diante do mestre via-se todo tipo de pessoas, jovens, velhos, homens, válidos e inválidos, mulheres, crianças, enfermos, sadios, todo tipo de pessoas estavam ali, viviam uma vida muito sacrificada, com muitas dificuldades, mas o fato de estarem próximos a Jesus os fazia felizes. Seus rostos irradiavam felicidade pela proximidade e por estarem ali bebendo as palavras do mestre. E é justamente nesse dia, diante dessa população tão sofrida, que Jesus vai pronunciar o seu mais famoso sermão. O sermão da montanha, também conhecido como sermão do monte, mas que efetivamente ficou consagrado como o sermão das bem-aventuranças. De fato, Silvio, analisando todas as informações que o mestre amado nos deixou, a gente pode certamente confirmar que o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha, o sermão do monte, é uma das principais que ele nos deixou aqui, que ele nos colocou como mensagem morredora para todos. E de fato, essa mensagem é uma mensagem sublime e que de uma certa forma ela vem recheada de grandes informações. É importante que nós atentarmos para que dessas nove bem-aventuranças que ele proferiu nesse sermão, que é o maior discurso do mestre, a gente atentar que sete delas, as sete primeiras, estão relacionadas a nós mesmos. Depende apenas de nós para que nós possamos conseguir alcançar aquilo que as bem-aventuranças cada uma delas nos coloca e nos consola. E duas, as duas últimas estão relacionadas com as situações expiatórias e testemunhais do cristão. Ou seja, nós precisamos conviver harmonicamente, em grupo, em conjunto, para que nós possamos passar por elas, alcançá-las. E essas informações, de fato, quando nós prestamos atenção em cada uma daquelas mensagens, daquelas nove mensagens que estão ali dentro, nós vamos atentar que cada uma delas tem um recado específico para o cristão. E esta informação, que até os dias atuais, nos deixa completamente embriagados desse amor, desse carinho e dessa mansuetude do Mestre Celeste, é que enchia, naquele momento, aquela multidão que ali se encontrava. Nos narram os benfeitores espirituais que, por volta de mais ou menos de cinco mil pessoas, se encontravam com Jesus naquela tarde para ouvir essas palavras, ouvir as suas orientações nesse sermão que é o mais importante e, com certeza, o principal do apostolado, do messianato, do Mestre Amado. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando a segunda parte do texto O Sermão do Monte, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar a análise de hoje. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve e deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. muitas mães sofredoras e oprimidas com suave fulgor nos olhos lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciãs de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam Bendito seja o Filho de Deus Jesus acolhia o satisfeito enviando a todos o sorriso de sua afeição. Que beleza de narrativa do irmão X, não é? Que poesia na forma como ele nos relata esse momento singular do messianato de Jesus. Fala da beleza do ambiente, fala da expressão das pessoas, fala das estrelas do céu que aparecem no firmamento quando Jesus termina o seu sermão. Muito lindo quando ele nos diz que mães sofredoras e oprimidas tinham um brilho no olhar, que as pessoas idosas, aqueles velhinhos desamparados vinham até ele beijar as suas mãos. As mães queriam que Jesus abençoasse seus filhos, os cegos, leprosos, infernos em geral, se aproximavam dele sorridentes, cheios de esperança e o bem diziam como o filho de Deus. E Jesus com seu olhar manso, com toda sua mansuetude, sorria para todos satisfeitos, porque ele percebia naturalmente que as suas palavras haviam tocado o coração daquelas pessoas tão desesperançadas, tão sofridas, e havia levado para elas esperança, porque o sermão das bem-aventuranças não é mais do que um grande sermão de esperança, de bom ânimo para todos nós. Para todos nós que vivemos nesse planeta de provas e expiações e que passamos por tantas dificuldades, dos mais variados matizes, mas Jesus entendeu que a sua mensagem havia sido bem apreendida pelas pessoas. E aí abençoa todos aqueles que ali estavam com o seu sorriso acolhedor. Realmente muito lindo, né Silvio? E Jesus após aquela sua mensagem tão sublime, essas mensagens de esperança, de amor para todos aqueles seres que ele escutava, e essa mensagem não fica restrita apenas para aquelas pessoas, mas sim para todos os povos, em todas as épocas, ele recebeu com carinho aquelas mães que levavam seus filhos para que ele abençoasse, aqueles velhinhos que vinham com as suas rugas, com as suas dificuldades, de uma vida de muito sacrifício, lhe render graças, lhe reconhecer como o verdadeiro filho de Deus. Mas o que é mais importante é que quando Jesus termina essas bem-aventuranças, ele definiu as características do verdadeiro cristão, ou seja, aquilo que ele chamou que o cristão é, na realidade, o sal e a luz, e afirmou colocando o seguinte, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. e quando ele finaliza essas informações, nos colocamos essa mensagem maravilhosa, ele ratificava que não vinha, não tinha vindo para destruir as leis de Moisés, ou seja, a lei moisaica, e sim para dar complemento às mesmas. E a gente entende aqui, apenas para poder finalizar o raciocínio dessa mensagem maravilhosa do sermão das bem-aventuranças, que Moisés nos escreveu, nos prescreveu aquilo que nós não devemos fazer, quando ele recebe no monte Sinai a tábua com os dez mandamentos. E o que Jesus veio nos colocar com essas bem-aventuranças, ele veio nos explicar o que nós devemos fazer. E o mais importante, para poder finalizar, Silvia, é entender que o Consolador Prometido, que é a Doutrina Espírita, veio nos explicar por que nós devemos fazer. Então, é um complemento maravilhoso dessas revelações e que estão para todos, desde que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como bem nos apegoava o Pastor Celeste. vamos agora então concluir este lindo texto do Irmão X. Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido que abandonam as ilusões do mundo para se levarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte abraçados com uma expressão de grande aventura, como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e os saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do mestre em toda sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convívos daquele crepúsculo, daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou internecido e disse, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Maravilhoso esse final, né, Silvia? Realmente muito impactante. e cabe aqui para todos nós reconhecermos que a mensagem sublime, as palavras de amor, as palavras que levaram todos aqueles que ouviram esse sermão a reconhecer que deveriam se modificar, como o próprio discípulo Levi. E todos aqueles que também estavam ali junto com ele e que alguns companheiros que ele mesmo maltrataram anteriormente. E no final todos estão abraçados. E Jesus reconhece e fala para o seu discípulo que também bem-aventurados são aqueles que fazem suas reflexões, se modificam, esses também são felizes. E cabe aqui para todos nós quando nós recebemos essa mensagem morredora, esse manifesto espiritual que é o sermão do monte, saber aonde nós queremos solidificar as nossas vidas, se são nos valores materiais, fugazes, efêmeros, ou se são nos verdadeiros valores, os valores morais e espirituais que estão aqui para todos nós. Cabe aqui essa nossa reflexão. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos, também pelo YouTube e pelo Facebook na página programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro